Portal de voz do TVBB Esportes, liga lá, 8401 0516, você vai digitar a opção 2 pra concorrer a um kit do Figueira lindíssimo. Olha aí, tem essa camisa, dita como casual e tal, pros momentos de lazer com a família, né? Tem o mousepad, tem essa lixeirinha pro carro aqui, aquela fixa, não precisa ficar trocando, porta-latas. A nova camisa do Figueira que foi apresentada ontem, tá em primeira mão ao telespectador do TVBB Esportes, esse é o nosso presente pra você nesse fim de ano, já próximo ao Natal.